E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos usar a super velocidade do flash, dá um ligo, olha isso, nossa mano E vamos passar galera, do limite do mapa mano, sim, eu postei um vídeo recente aí, passando né, do limite do mapa, só que eu fui por cima e essa super velocidade do flash, ela faz com que o flash corra sobre as águas, tá ligado? Meio que um, não, milagre de Jesus lá, andando sobre as águas né, vou até mostrar pra vocês aqui ó, olha só que da hora ó, então ele corre sobre as águas ó, ó E, como o flash é super rápido, nós vamos passar do limite do mapa, tá instalado um mod que tira o limite do mapa E a gente vai, dessa vez por baixo, beleza? Da outra vez eu usei o, eu não usei a skin do Goku, mas eu fui por cima, dessa vez eu vou por baixo aqui, usando a super velocidade do flash E vamos ver, é, o que que dá, o que que acontece aí, o que que, até onde a gente consegue chegar, se vai bugar o jogo, se não vai Mano, essa, essa, esse mod aqui, é um dos mods mais legais aí, eu curto muito Já falei demais, moça, ó, super velocidade, vamos pro infinito e além, já falei demais, eu sei que vocês estão aí Caraca, já passamos o limite do mapa Já passamos o limite do mapa Bagulho doido Vamos ver aonde a gente chega, véi Como é que eu olho pra trás, né, eu não sei, eu não Ó, olha lá o mapa, ó Olha lá o mapa Vambora, vambora Pra onde que a gente vai, véi Eu acho, seria legal se desse a volta do mapa, mano Seria legal Olha isso Ó o mapa se distanciando Eu tô usando a, eu tô usando a, é, eu tô usando a maior velocidade do flash Olha isso, véi, olha o mapa lá atrás, galera Olha o mapa lá atrás, mano Sumiu já, sumiu Sumiu, véi, sumiu Olha isso, véi Caraca Por baixo foi bem mais legal, mano Então, eu acho que a França é um time que Talvez você tá vendo isso aqui muito depois da Copa Já sabe quem é o campeão, né Depois do dia 15 Eu acho que a França é um bom time Vai dar trabalho Mas pegar um time organizadinho Feche É ilão, hein, mano Cês passam, não Vamos ver com o Uruguai agora Olha isso, maluco Cara, eu tô indo pra onde, véi Eu tô indo pra onde? Eu tô indo pra onde, meu Deus do céu Caraca Eu tô indo pra outro GTA Eu vou, eu vou Eu vou pra Vice City, de certeza Vou chegar no Brasil, mano Vou chegar no Brasil Galera, que isso, mano Pra onde eu tô indo? Olha lá o mapa, cadê o mapa? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Caraca, moleque Eu vou até bugar o jogo, mano Eu vou até bugar o jogo Vou até bugar Ih, tá afundando Levanta Ué Sobe, sobe Sobe Voltou Tá na água Tá andando na água O que? Eu tô voando Vamos parar aqui Aí, voltou Voltou andando na água Caraca, moleque Nossa, cadê o mapa do GTA, véi Cadê o mapa do GTA? Cadê o mapa do GTA, véi Eu tô entrando em outra dimensão, já Outra dimensão Lembrando do Cavaleiro do Zodíaco O golpe do Saga de Gêmeos Outra dimensão Aquela voz sinistra Outra dimensão Caraca, moleque Olha isso, véi Pra onde que eu tô indo, véi? Pra onde? Nossa Vamos parar aqui, véi Engraçado, ó Eu tirei o limite do mapa Certo? E continuando na água, tá ligado? Tá na água, ó Tem água pra cá Caraca Eu que Nem sei onde eu tô mais, véi Já Nem sei onde eu tô mais Daria pra fazer Os caras que fazem mod Daria pra colocar outro mapa do GTA Tipo, colocar dois Eu acho que o jogo não ia resistir É Mas, cara Eu fui muito longe com ele, véi Seguinte Vamos tentar voltar? Vou tentar voltar, hein, galera Vamos ver se vai dar Eu fui muito longe, véi Eu acho que Aí Tô na velocidade mais rápida Do Flash Vamos tentar voltar Vamos ver se a gente consegue voltar Vamos ver se vai dar A gente finaliza voltando Então, galera Você que tá vendo esse vídeo hoje Quem que você acha que Vai pra final da Copa Eu acho que Essa vai dar uma Uma final entre Brasil E Espanha Se o Brasil passar Pela Bélgica Que vai ser um bom jogo E pela França Que eu acho que vai passar Pelo Uruguai Não sei Eu acho que vai dar Brasil E Espanha, mano Na final dessa Copa do Mundo Aí eu acho que Espanha Que aquele jogo Tocando, 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 tocando Vai tomar um contra-ataque Vai perder o Vai arrar uma bola ali E vai perder o jogo Não sei, véi A gente quer adivinhar, né Que é spoiler Esses spoilers Seriam legais, né Ao mesmo tempo legal Ao mesmo tempo ruim, né Porque você ia saber E ia perder a graça Bom, eu não sei Pra onde eu fui, véi Sério Eu vou tentar voltar aqui Vou tentar voltar Mas acho que eu já corri demais Aqui, mano Não dá pra voltar Você vai pra um lugar Sério, mano Você vai pra um lugar Que você Que é fora, ó Você pode ver que eu tô correndo Pra caramba com o Flash Aqui, ó Ó Correndo demais Com o Flash, véi Aí Olha isso Não volta, mano Eu acho que não volta, galera Tentei voltar com Com outro mod Eu acho que entra num Num Uma parte Que você Já era, véi Você se perde no jogo E esse mod aqui É muito rápido, mano Vamos ver Se a gente consegue voltar Vamos ver Se a gente consegue voltar Vai Olha lá Perdi de vista, mano Não tem mais Um mapa, véi Eu acho que buga Bom Eu vou Vou correr aqui Até Até ver Se a gente chega Ó Tá chegando Voltei, voltei Nossa Eu fui muito longe, véi Vai muito Vai muito longe Tipo assim Vai muito longe, véi Vai muito longe Desse limite do mapa É absurdo, véi É absurdo Como vai longe, véi É absurdo Como vai longe, mano Cê é louco, tio Bom Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Minha cadeia tá abaixo Tá Tá abaixo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se você não me segue No Instagram Me segue lá Eu comprei algumas camisas Da Copa Eu mostrei todas as camisas Que eu comprei lá no Instagram Então se você me segue Quiser seguir lá Fica a vontade Eu sigo algumas pessoas Eu gosto de seguir o Mion Porque O Mion Porque Eu gosto de ver os tênis Que ele Faz o unboxing lá Eu me amarro pra caramba E eu posto algumas coisinhas lá Se você quiser seguir Segue lá, beleza? Tamo junto Obrigado pra assistir Até uma próxima Fui Fui E aí E aí